Fala galera, aqui quem fala é o Motel91T, gravando mais um vídeo que é OURUS OURUS, né? Se eu estiver falando errado, desculpa, tá? Ele saiu aqui pra PSN Plus, né? Pra quem é assinante da PSN Plus Então ele tá de graça lá, tá? Beleza? Esse mês de dezembro vai ser esse jogo aqui muito top Que eu vou tá explicando pra vocês como ele é, tá? Tchau! OURUS E vamos lá! Vamos jogar agora ele aqui, tá? Lembrando que esse jogo ele é completamente online, beleza? Você vai jogar com outros jogadores E eu vou explicar pra vocês como é a jogabilidade desse jogo aqui agora Bom, é... eu vou escolher agora meu personagem aqui, né? Pode chover, eu posso escolher esse aqui, Superstar Né? Eu acho que são os modos que eu posso jogar, né? Superstar É... ranqueado Posso jogar ranqueado, personalizado Ou posso fazer um treinamento, tá? Só que eu vou escolher o ranqueado Porque eu sou maluco mesmo, cara Eu vou escolher... É... ranqueado mesmo, tá parado Tô nem vendo Vai ser... vou mostrar pra vocês como é esse jogo aqui, beleza? É... mudar... Cargo... Não Começar... procurando partida Tô procurando partida aqui pra jogar com a galera Esse jogo é zica É zica esse jogo, tio É zica esse jogo, tio Esculpa, eu tenho medo Cargo, peço pro capeta Falando, bora ver, vem aqui Deixa eu ver... é... Moto não, eu quero carro Aí, tio Bora de carro Porque o carro faz mais estrago Eu acho, né? Bom, eu vou explicar a metodologia desse jogo Esse jogo é o seguinte É... ele é de corrida Mas não é pra você chegar em primeiro lugar Entendeu? É pra você... é quem derrota mais Por exemplo, você vai se matar com uma galera Eles vão te... é... destruir teu carro Eles vão bater em você É... é tipo assim É quem sobrevive mais às batidas Entendeu? Não é de corrida Entendeu? De chegar primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar Ele é quem derrota mais jogadores Então estamos aguardando aqui É tipo o Patri Royale Onde vai ter o... Um sobrevivente, né? No caso Aqui não Aqui é definitivamente É quem bate mais rápido, ó Eu vou jogar aqui Vou mostrar pra vocês Pera aí que eu tô... Pegando a manha daqui Agora, tio Até agora ninguém bateu Só vou pegar um aqui pra bater Pra eu conseguir chegar nele, né? Ó, já bateram um ali Já foi embora Ai, caramba Quanto que eu tô... Ai O jogo é muito doido Voltando a ação Pega, não batei quase ninguém ainda Ai, filha da fã Caraca É, eu perdi Me bateram Violentamente Agora eu escolhi Passei a moto Eu não sei se ele machuca tanto Ai, caramba Ai Volta É, meu caraca, mano Bati feio agora Vamos com outra, mano Vamos com outra Voltei pro carro Voltei pro carro Voltei pro carro Agora sim Filha da mãe É, meu moleque O cara usou um negócio ali Me ceguei, mano Me ceguei Me ceguei Ego, cara Muito filha da mãe O cara é muito filha da mãe Ego, tio Toma, tio Peguei um Peguei um Ai Um bateu Um bateu Toma, filha da mãe Um já foi Um já foi Ai Calmei, calmei Ai, caramba Vai, vai, vai Vai, 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 vai Toma, uh, uh Uh, vou te pegar, otário Voltação, 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 voltação Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ai, caramba Bati quase ninguém ainda, cara O bati foi pouco Veículos Caraca, tio E aí E aí E aí Rodada, terminada Caraca eu acho que ele me mata agora suma mas aqui eu quero pegar os caras lá na frente ai caramba e 4 e caramba de nada é igual é igual cara a minha equipe perdeu cara é lembrando que esse jogo aqui é de equipe você tem sua equipe e a equipe adversário que tem que bater na equipe adversária por exemplo a minha equipe aqui é peraí a minha equipe é azul e a equipe do adversário pega filha da mãe é o laranjado ali ó eu tenho que bater no laranjado você tem que bater no aranjado para você ganhar pontos e ganhar a partida da e fazer sua equipe ganhar também tá esse jogo não é de chegar em primeiro lugar é de batida até o cara é muito louco para cima tá muito louco e eu bati um um já foi o cara dançou danzei eu dancei eu dancei já e só botar aqui para carregar o controle porque tá descarregando aqui tá E aí E aí a bola bola e tem que bater no laranjado que o foco é o laranjado é igual cara batinado sem ser né e eles vão ganhar é cara de ganhar olha a Ega do jogo maravilhoso cara esse jogo aqui é viciante mano é viciante o jogo ele é dessa proporção é você montar uma equipe você tem que derrotar equipe adversário ficar batendo toda hora mesmo e o Han Solo o melhor da gente é E aí o amor medalha dois carinho bloqueado olha tem o curso tá aí né de caminhão é um jogo muito bom gratificante né se você é escrito na PSN seria muito viável você adquirir esse jogo que esse jogo é muito legal cara é muito legal e homo rush homo rush vamos ver aqui Espera aí que está dando um erro aqui E aí Ah, tá demorando carregar, não sei porquê Bom, galera, acho que já deu pra mostrar aí um pouco do jogo, né, Oneverse Então, não sei porquê tá demorando, a internet tá perfeita aqui Eu acho que ele deve estar fazendo algum download agora aí pra poder voltar É, não se esqueça de deixar o like no canal e se inscreva Esse é o jogo que tá lá, tá disponível É um jogo muito gratificante, é bom, vocês vão gostar É de porrada total, entendeu Vocês vão gostar E eu espero que vocês curtem aí, entendeu E muito obrigado E até o próximo vídeo, galera Falou e fui